Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vim gravar um book on haul. Eu vim mostrar para vocês os livros que estão saindo da minha estante. Gente, eu botei um ângulo diferente. Vocês gostaram desse ângulo, assim, mais próximo da estante? Ou vocês preferem o outro? Coloquei aqui porque os livros estão na mesa aqui do lado. São muitos livros para mostrar e eu achei mais prático vir para cá, mas aí vocês comentem o que vocês acharam, tá? Enfim, o que é o book on haul? Basicamente é o contrário do book haul. No book haul a gente mostra os livros que chegaram na estante e hoje eu vou mostrar os livros que estão saindo. E por que é que eu estou me desfazendo desses livros? Bom, primeiramente tem a questão de espaço. Eu tenho duas estantes aqui no meu quarto e as duas estão lotadas, abarrotadas de livros. E muitos desses livros são livros que eu meio que perdi o interesse em ler. Ou que sim, que eu posso até já ter lido, mas não quero manter uma edição justamente pela questão do espaço. E o segundo motivo é que precisamos de dinheiro, né? E aí eu resolvi vender esses livros que eu não quero mais, né? Então eu vou deixar o link da minha lojinha aqui na Shopee. Já tinha, tipo assim, tinha até mais antes. Eu vendi bastante desde que eu comecei a anunciar. E aí eu resolvi mostrar aqui para vocês os que ainda estão aqui e que eu estou mandando, ó, ir embora para outras pessoas. E assim, gente, vira e mexe, eu faço essa limpa na minha estante. É um costume que eu tenho de fazer. Esse é o segundo vídeo de book and roll que eu faço. Porque, assim, eu não sou muito aquela pessoa que quer ficar acumulando livros. Então eu me desfaço. Às vezes eu dou ou quando eu preciso de dinheiro eu vendo, né? Igual agora eu estou precisando de um dinheirinho. Aí eu vou vender todos esses livros, né? Mas sem condenação eu vou começar aqui mostrando para vocês. E o primeiro livro é essa edição aqui bem velhinha de ficções do Jorge Luiz Borges. Esse livro aqui, se eu não me engano, ele é de 1996, alguma coisa assim. 1986, na verdade. Isso mesmo, 1986 essa edição. Então eu coloquei bem baratinha lá na Shopee, assim, só para, né? Porque tem que colocar um valor, dá para ir saindo de graça. Ela tem até o sharing de velha. E, assim, eu quero muito ler Jorge Luiz Borges, mas eu não vou ler agora. E como assim? Eu já tenho um certo problema, assim, de alergia, né? E não vai dar para ele ler nesse livro. Por causa que ele está com um cheirinho, assim, não muito agradável. E aí é um dos livros que estão vazando. Essa é uma edição bem antiga que eu peguei na minha universidade. Onde eu estava passando lá e eles... E estava lá. Por isso que eu coloquei, acho que eu coloquei ele por 5 reais, alguma coisa assim. Só um valor simbólico mesmo. E aí, quem quiser, gente, ó... Só clicar aí no link que está na descrição, tá? E o próximo livro é As Crônicas de Nárnia. Essa edição que eu tenho, ela está bem carpegadinha. Também é uma dessas que eu coloquei em valor simbólico. Que pode ser assim que talvez eu desista de vender. Dou para a biblioteca. Está até com o marcador dentro. As Crônicas de Nárnia, eu já comecei a ler. Eu lembro que eu parei na do Príncipe Cáspia. Só que eu não quero dar continuidade por agora. Então, não tem porquê ficar mantendo esse livro aqui. E qualquer coisa também eu posso baixar no meu Kindle caso eu queira ler. E aí, é uma dessas edições que eu também estou passando para frente. Essa edição aqui já está bem carpegadinha. Já está bem velhinha, ó. Mas por dentro o texto está, ó... É... Entocado. Dá para você ler tranquilamente, tá? O próximo livro é um livro em inglês, que é o The Secret Garden, da Francis Hudson Burnett. Ah, eu nunca sei falar se é um desses autores, tá? Esse aqui também é um desses livros que nunca foram lidos e também não vai ser lido agora. Porque assim, eu comprei essa edição na Amazon e eu não sabia que essa edição era uma edição de bolso, assim, piquitinha. E que a folha era uma folha de papel jornal. Então, assim, não é muito agradável para mim ler eu que tenho haste de batismo e miopia. E aí, é um desses livros que vão ficar aqui e aí eu não vou ler. E eu tenho no meu Kindle a versão tanto em português quanto em inglês. Então, não tem necessidade de manter essa edição física aqui. Então, assim, é uma capa muito gracinha, muito bonitinha. Mas eu não pretendo ler agora e nem nunca mais nessa edição aqui. Próximo livro é o Helena, do Machado de Assis, que tem vídeo aqui no canal. E quem assistiu aquele vídeo deve estar se perguntando, ai, por que ela está colocando esse livro aqui, sendo que ela gostou muito de Helena? Então, eu gostei muito de Helena, mas eu não curti muito essa edição. Então, eu não quero manter essa edição aqui, tá? E aí, eu resolvi passar ela pra frente. Porque mesmo gostando do livro, gente, eu queria mesmo, assim, ter todos os meus livros do Machado numa mesma edição. Só que cada livro que eu tenho era uma edição diferente. E aí, eu resolvi passar esse aqui pra frente, porque ele tá bem novo, ele tá bem conservado. É uma edição bonitinha, assim, pra quem gosta de edições bonitas. É um livro em capa dura e tudo mais. E aí, eu resolvi passar ele pra frente também. Em seguida, nós temos essa edição aqui, bem antiguinha, de Moe Flanders, do Daniel Defoe. Que é um livro que eu quero muito ler. Mas, assim, gente, eu vou falar pra vocês. Meu sonho era a edição da Cossack Naí. Essa edição também é bem bonita, ó. Tem essa folha de guarda. Eu gosto dessas edições antigas. Essa aqui, eu não sei qual ano que ela é e não sei se eu vou conseguir achar aqui o ano de lançamento aqui. É, deixa eu ver... É, não tem o ano de lançamento, mas, enfim, é bem antiguinha. E aí, como eu queria muito ter na edição da Cossack, eu vou passar essa pra frente. Vou ler no meu Kindle, na edição da Cossack. Eu baixei por aí, em algum lugar. E aí, depois, se, assim, se for um livro muito favoritado, se eu gostar muito, aí eu talvez considero de comprar uma versão física. Mas, por enquanto, essa daqui vai ser passada pra frente. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade, porque a lista de livros aqui é grande. Outro livro que tá indo embora e que eu nem li é o Tratado do Amor Cortez, do André Capelão. Gente, esse livro tá novo. Eu só tirei do plástico. Eu comprei e não li. Por que eu comprei esse livro, então? Já que eu não quero ler e não vou ler. Isso aqui eu comprei na época, então eu estava fazendo iniciação científica. Então, naquele momento, como eu tava lendo muitos livros, eu acabei comprando livros nessa pegada. Só que teve muitos que eu comprei e que acabou que não foram necessários pra minha pesquisa. Como o caso desse daqui. Pra quem não sabe, eu fiz uma iniciação científica, que o tema era Balthazar Graciã e a Poesia da Agudeza na Educação do Homem Discreto. O que seria este homem cortesão. E aí, pensando que eu tava estudando sobre corte, sobre educação desse discreto e tudo mais, o meu orientador tinha recomendado esse livro, mas acabou que eu não precisei lê-lo. E ele ficou aqui. E sendo bem sincera, eu perdi o interesse nesse tema. Não totalmente, porque é um tema muito interessante, a educação nesse período de corte. Mas é um livro que eu não tenho interesse em manter e eu não gosto muito da diagramação. Se eu for ler, eu pretendo ler no meu Kindle, tá? Então, é um desses livros também que está indo embora. E ele tá novo. Esse aqui tá novíssimo. Vamos com a continuidade, mais um dessa leva de pesquisa foi a cultura do renascimento da Itália. E esse aqui, realmente, eu gastei dinheiro muito à toa com ele, porque ele acabou que não foi tão útil na minha pesquisa e eu também não utilizei ele. Eu até pensei em manter, porque ele fala sobre um período de tempo que eu gosto muito, que é o renascimento e que é a Itália. Eu adoro a Itália. A gente sou doida pra ir lá ver aqueles monumentos, aqueles quadros. Ai, meu sonho. Quem sabe, né? Um dia sai aí um vlog de Sandrinha na Itália. Mas, enfim. E aí, como eu não pretendo ler por agora, eu prefiro passar pra frente, né? Esse aqui é um livro que eu posso baixar no Kindle depois. E essa edição aqui eu comprei, na época, num cego, né? E ele tá até com uma dedicatória do antigo Dona. Essa daqui é de 1991. Eu adoro quando os livros vêm com essas dedicatórias, essas coisas, tá? Mas, apesar de ser um livro mais antigo, ele não é um livro que tá tão, tipo assim, tá pingado, sabe? Mas, enfim, né? Não vou ficar falando muito não, que tem muito livro. Próximo livro. Marqueador de Ausências, do Mia Couto. Esse livro aqui eu ganhei de sorteio, mas eu não tenho interesse em ler Mia Couto por agora. E se eu for ler, também é naquele mesmo estilo. Posso baixar no meu Kindle. Então, a maioria dos livros que estão aqui, gente, vão ser meio que nessa pegada. Então, esse também é um livro que tá novo. Ele só não tá no plástico, mas não foi lido. Eu só peguei e tirei do plástico. Na verdade, esse aqui nem veio no plástico. Eu só peguei, tirei da caixa e botei no estante. E aí, eu cheguei à conclusão de que eu não pretendo ler esse livro tão cedo. E aí, eu resolvi passar pra frente pra alguém que realmente gostaria de ler ele agora. Depois, outro livro também que veio no mesmo sorteio desse é Uma Rosa Só, da Muriel Barberi. Esse livro aqui, ele não é muito o tipo de livro que eu estou lendo no momento. Essa daqui é uma autora contemporânea. Esse livro, eu não sei se ele trata de drama. O que eu sei é que a gente vai ter uma moça que ela vai ter que ir pro Japão, pro enterro do painel. E parece que a relação entre eles era uma relação meio que quase inexistente. Então, é uma coisa que eu tenho muita vontade de ler por agora. E aí, né, vou passar pra frente pra alguém que realmente queira ler. Outro livro que não é bem livro é um box, que é um box do Mário de Andrade, que é esse daqui, ó. Ele vem quatro obras do Mário, né? A gente tem aqui o Macunaíma, Pauliceia Desvairada, Amar, Verbo Intransitivo e Contos Novos. Desses livros, eu já li Macunaíma. Só que assim, gente, eu não gosto muito do modernismo. Eu não gosto muito das obras, das coisas que foram produzidas naquele período. E aí, eu não vou ler isso daqui, sabe? Eu comprei isso daqui no impulso, porque como vocês sabem, eu fiz letras. E aí, eu sabia que eu ia estudar Macunaíma em algum momento. E aí, eu resolvi comprar o box, porque, tipo assim, na época que eu comprei, valia muito a pena comprar o box. E aí, vem esses quatro livrinhos do Mário, né? Cada livro vem com um marcador. Essa é uma edição muito gracinha, mas, como assim, eu falei, né? Eu não gosto do modernismo. Não vou ler isso aqui tão cedo. Eu prefiro vender e passar pra frente, só que ficar com livros aqui que, né? Só pra ficar acumulando poeira. O próximo livro também é um box do Fernando Pessoa. Esse box aqui, ele é bem bonitinho. Então, é publicado pela Novo Século. E esse daqui vem em três obras. O livro do... não, é... Em Ficções do Interlúdio, Mensagem e Livro do Desassossico. Eu comprei esse box no ano passado. Eu não lembro se foi no ano passado, se foi no retrasado. Porque eu ia participar de uma leitura coletiva do livro do Desassossico. Só que acabou que eu não terminei de ler o livro. E também nem tive muito interesse em ler os demais. Eu não tenho muito interesse em ler Fernando Pessoa, não, sabe? Tenho interesse em ler esse daqui. Tanto que eu comecei a ler. Esse aqui tá com algumas marcações, inclusive, ó. Porque eu comecei a ler, eu tava gostando bastante do livro do Desassossego. Mas eu não pretendo dar continuidade agora. E como eu sou parceira da Global, se eu ficar com vontade de ler, eu posso solicitar a edição deles. Então, como eu não tenho interesse em ler os outros livros que compõem o box, que é o Mensagem e o Ficções do Interlúdio, eu prefiro passar pra frente pra alguém que realmente vai ler do que ficar aqui, né? Ocupando espaço, dando poeira no estante. Então, é mais um livrinho que está indo embora. Olha aqui, gente, quem chegou aqui é a gatinha, que já tá querendo ir embora, né? Porque essa gata, ela vem aqui, faz uma baguncinha, depois sai e dá oi lá na telinha. Olha ali. Olha a carinha dela, gente. Ai, meu Deus, minha gatinha é muito linda. Ela é muito linda, minha gatinha. Acabou que ela começa a me arreclamando, porque ela é desse jeito. Mas, enfim, vamos lá. Vamos dar uma unidade aqui aos livros, né? Agora, tem esse livrinho aqui, que é o Hipermodernidade, Multiletramentos e Gêneros Discursivos. Esse aqui é bem pra quem é da área mesmo, de letras, pra quem estuda gêneros, do discurso, né? Pra quem gosta de Bakhtin. Esse livro aqui eu comprei no ano passado, porque ele foi uma leitura do grupo de estudos que eu participava, né? Que era o Gelp. E aí eu resolvi comprar, porque eu não tava achando o PDF dele. Aí eu falei assim, ah, ficou pra esse trem, pra lá. Aí eu comprei, mas acabou que ficou aqui, não usei mais, não vou usar mais. Porque, né, pra quem me segue no Instagram sabe que eu não vou dar aula. Pelo menos não escose. E não é uma área que eu tenha interesse em seguir pesquisa, seguir estudando. Então, né, não tem porquê ficar mantendo esse livro aqui, sendo que eu não vou usar pra mais nada. Os próximos livros são os livros, né, da saga Crepúsculo. Eu também passei pra frente o Sol da Meia-Noite e Crepúsculo, Vida e Morte. Assim, eu gosto muito de Crepúsculo, mas eu não quero manter os livros na minha estante. Então eu resolvi vender todos, tá? E essa minha edição aqui é da época que a Intrínseca usava um papel bom ainda. Então não tá com aquela folha de jornal horrorosa que eles colocaram em Sol da Meia-Noite. E é costurado. Então, assim, eles estão bem novinhos, assim. Eu gosto muito de Crepúsculo, mas não ao ponto de querer manter tantos esses livros. Eu gosto mais dos filmes, né? Então eu coloquei, tô passando pra frente, passei pra frente os outros, já que já foram vendidos, né? Então esses aqui também, pra quem quiser, estão indo embora. Agora, dando continuidade, eu coloquei recentemente O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, tá? Assim, gente, esse livro, na época que eu li eu gostei muito, mas esse livro é meio confuso, ele é uma bagunça. Eu já li ele duas vezes e eu até hoje não entendi, de fato, o que aconteceu aqui. Então é mais um livro que eu já li, que eu não tenho vontade de manter aqui na estante e aí por isso ele está indo embora também. Próximo livro é um livro que eu já comecei a ler, mas eu parei, que é o Armanci, do Stendhal, que também é um livro, assim, eu tenho vontade, muitos conhecem esse autor, pretendo ler O Vermelho e Negro, mas esse livro aqui não é um livro que eu sinto a vontade de ter na estante e eu nem quero pegar ele pra ler tão cedo, sabe? Primeiro eu quero ler O Vermelho e Negro e aí depois eu leio esse. Esse aqui é publicado pela editora Citação Liberdade, que é uma editora que eu gosto bastante, então está indo embora e ele também está novo. Eu comecei a ler, mas assim, nem parece. Próximo livro, mais um livro não lido e que eu também não tenho mais vontade nenhuma de ler, que é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse livro aqui um dia eu peguei na Amazon, assim, porque ele estava baratinho, só que eu perdi totalmente o interesse de ler esse livro. Eu acho que depois de ver tanta gente comentando, tanta gente falando, sabe? Eu fiquei meio desanimada de começar esse livro e também é uma distopia, e eu já cansei de falar várias vezes o quanto eu não tenho vontade nenhuma de ler distopias, então esse daqui é um livro que não vai ser lido. Então, pra que ele vai ficar aqui, né? Ainda na mesma pegada desse livro, eu também estou me desfazendo de Admirável Mundo Novo, do Aldux Huxley. Esse livro aqui eu até tenho vontade de ler, porque esse aqui é meio que, tipo assim, uma das clássicas, né, da distopia, só que, gente, olha isso daqui, essa digremação. Sinceramente, o Biblioteca Azul, o que vocês estavam pensando quando vocês fizeram isso daqui? Tipo assim, olha, isso aqui pra mim é impossível, tem gente que consegue ler, mas, ai, são umas coisas que na minha experiência de leitura não fica bom. Então, assim, se eu ia pegar, e aí eu pensei, ah, vou ter que ler no Kindle, né? Então, se eu vou ler no Kindle, pra que eu vou manter esse livro aqui? Então, é mais um dos livros que não foram lidos, e aqui eu estou passando pra frente. Próximo livro, também um não lido, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Esse daqui é um livro que ficou no hype, né, teve aquele rolê na Abas, um dia que eles deram ali de graça, e aí todo mundo pegou, mas, assim, gente, eu estava olhando assim, aí eu não tenho vontade de ler esse livro. Esse daqui eu sei que ele vai falar sobre mitos e histórias do arquétipo da Mulher Selvagem. Então, tipo assim, ele meio que vai fazer um panorama histórico sobre mitos que tem sobre a mulher, sabe? Então, por exemplo, tem... Ele vai falar até sobre o Arba Azul, sobre algumas representações que tem aqui, sabe? E como que as mulheres meio que, tipo assim, acho que foram sobrevivendo ao longo do tempo. Eu não sei direto porque eu não li, tá? Mas eu só sei que, assim, eu não tenho interesse mais em ler. E é isso. Próximo livro é um livro que eu li, mas que eu tenho um ódio eterno, que é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que pra mim isso aqui não precisava nem de existir. E aí eu estava olhando assim pra ele, e já tem um tempo que eu estou pensando em mandar esse livro embora, assim, tipo, já tem um bom tempo. Todo dia, toda vez que eu ia limpar a minha estante, eu ficava olhando pra esse livro e ficava pensando, nossa, meu Deus, por que que isso daqui existe, né? Que porcaria. Aí hoje, aí, hoje não, né? Aí nessa última limpada eu olhei e falei assim, ah, agora você vai embora. E é isso. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que a gente finge que não existe, e aí eu estou mandando embora também. Aí eu tenho dois livros de uma autora, que eu até tenho vontade de ler, mas não agora e não esses livros, né? Que é a Isabel Allende. E aí eu tenho esse livro dela aqui, que é o Mas Aliado do Inverno, é o Espanhol de Centavos, que eu falo muito bem espanhol. Mentira, eu não falo nada. Eu não falo nada, gente. Meu espanhol é péssimo, eu consigo ler as coisas, por isso que eu comprei esse livro, eu consigo ler, porque graças à minha iniciação científica eu tive que ler muita coisa em espanhol. Mas, assim, eu consigo ler, só não falo muito bem. Enfim, mas esse é o foco do negócio, né? Aí, pensando nisso, eu tinha comprado esse. Só que, assim, gente, o livro da Isabel, que eu quero mesmo ler, é a Casa dos Espíritos, tá? Não esses aqui. E aí eu estou vendendo esse daqui, que é um livro importado em espanhol, eu estou passando ele para frente. Ele está novo também, eu não li. Ele só está com algumas manchas, olha, porque ele, essa editora aqui, usa aquela página porosa. Eu odeio, daí também está um dos motivos de eu não querer ler essa edição, porque eu odeio essa página. Gente, eu odeio quando eu pego um livro e é essa página porosa. Nossa, eu desanimo de ler. Esse livro aqui também, mesmo estilo de página. Esse daqui é o Eva Luna, só que esse daqui é a edição brasileira. Só que também tem essa página porosa, que, gente, eu não consigo, eu passo a mão nessa página e eu sinto automaticamente uma vontade de passar um creme na mão. E aí esse daqui eu já até comecei a ler, mas eu não estava aguentando essa página, eu não estava sentindo vontade de continuar na história, então não tem porquê continuar aqui, sendo que eu não vou ler esse livro, né? Agora, o próximo livro é um livro do Charles Dickens, que é A Velha Loja de Curiosidades, que esse daqui eu só tenho o volume 1. E essa edição aqui também é a mesma coisa, eu até tenho vontade de ler esse livro, mas a Príncipes usa uma folha, porque os livros deles são mais baratos, então consequentemente eles usam uma página mais barata, mas esse é o mesmo esquema, aquela tal da página porosa, que eu não suporto, que eu tenho que ficar passando hidratante na mão o tempo inteiro. Então, quando eu for ler, porque aqui no Brasil a gente só tem esse livro publicado pela Príncipes, e aí quando eu for ler, eu compro o e-book e leio pelo meu Kindle mesmo, só para fugir dessa página porosa. E o próximo livro é um livro que eu também perdi total interesse na leitura, que é o Queda de Gigantes do Ken Follett. Eu tenho muita vontade de ler o Ken Follett, mas assim, eu não vou comprar toda essa trilogia, se eu for ler, eu vou ler o meu Kindle, até porque são livros bem grandes, e a diagramação, assim, tem uma fonte ok, né, bem mais ou menos. Mas assim, para que eu vou ficar mantendo aqui, sendo que eu não vou comprar os demais, e aí ficar só com o primeiro livro, ele também está bem novinho, ó. E aí eu perdi meio que interesse, eu acho que do Ken Follett eu vou ler primeiro Os Pilares da Terra, e aí depois eu decido se eu gosto do autor ou não, porque, gente, imagina, ler uma trilogia onde todos os livros são desse tamanho. Eu não sei se eu tenho fôlego para isso, mas... Ai, ai, e para fechar, chegando ao fim, né, eu acho que isso daqui vira um filme, o último livro que eu vou passar para frente é O Golem e o Gênio da Ellen Wecker. Esse livro aqui eu gosto muito da história, mas eu não gosto dessa editora, que é a Dark Side. Eu vendi dois livros dela, aliás, também antes, né, de fazer esse vídeo, que era o Columbine e o Lady Killers, já está lá com seus respectivos novos donos, né, espere que eles sejam felizes com aqueles livros, porque eu não sou feliz com essa editora nenhuma vez que eu pego para ler livro deles. Enfim, eu gosto muito desse livro, mas essa edição minha aqui, ela é de 2015, se eu não me engano, então o livro, ele já está assim, desse jeitinho, né, porque nessa época eles usam ainda, não sei, uma página, um tipo de folha muito ruim, que é essa página horrorosa, horrorosa, e aí eu pensei, ah, vou ficar mantendo esse daqui, não, depois se eu quiser ler o livro, eu baixo no meu Kindle, porque eu me recuso, eu botei, gente, eu não compro mais livros dessa editora, eu me recuso, eu pago caro, não os livros que eu vou passar raiva. Então esse daqui, eu estou passando para frente, esse aqui eu coloquei bem baratinho, porque ele já está meio, olha, você vê aqui, já desapareceu tudo, aqui também, enfim, e aí eu estou passando ele para frente, é uma história que eu gosto bastante, mas eu não tenho vontade nenhuma de manter esse livro aqui, porque ele já está meio assim, bem mais ou menos. Eu já estava esquecendo de mostrar, mas também tem alguns mangás que eu coloquei, e aí eu coloquei uma coleção completa que eu não peguei ali para, senão vai ficar pesado, que é Zetsul e no Tempest, eu tenho ela completa do 1 ao 10, né, volume também está lá disponível, e eu também coloquei esses dois aqui, que é a pessoa amada da, né, do Clemp, que é uma junção de pessoas, que é tipo um grupo, né, que escreve essas historinhas, essa história aqui sim, é uma história fofinha, mas que eu não gostei, né, eu não gosto tanto ao ponto de querer manter aqui na minha estante, e o outro é A Besta do Hideki Mori, que eu já comentei aqui num vídeo de leituras do mês, que eu detestei esse mangá, odiei a história, a forma que ela é escrita, ai, que assim, nossa, tem muita cena à toa, e aí, como eu não gostei, não tem porquê manter aqui esse mangá, né, então eu vou passar ele para frente, e no caso do Zetsul e no Tempest, é um mangá que eu até gostei, mas também é aquele esquema, não chega a ser um favoritado da vida, tipo, Monster, né, para me querer manter, porque Monster, gente, eu considerei vender Monster, né, porque eu tenho a coleção quase completa, eu só não tenho volume 8, mas eu falei assim, ai, eu gosto tanto de Monster, não, Monster vai ficar aqui, agora o Zetsul e no Tempest é um negócio que eu acho ok, é legalzinho, mas não é, acho assim, excepcional, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui para mim, o que você achou desse ângulo, se eu devo gravar os próximos vídeos todos desse jeito, ou se no ângulo anterior estava melhor, eu não sei, eu estou na dúvida, é porque, ai, não sei, enfim, eu gostei, mas esse ângulo aqui, a minha mesa fica um pouco distante, então, enfim, mas se vocês gostarem, eu posso gravar, tá, e é isso, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, considere se tornar um membro aqui, né, dos apoiadores do canal, vou deixar o link aqui do apoio na descrição, e outra forma de apoiar também, é deixando o seu like, e comprando pelos links de afiliada na minha Amazon, outra forma melhor ainda de ajudar, é comprar esses livros que eu mostrei, o link da lojinha de Shopee vai estar aqui na descrição, caso você queira adquirir qualquer um deles, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo.